Estamos aqui com Raquel Alana, diretamente da redação da Rádio UFIS FM. Ela que vai trazer os destaques de hoje do Jornal da UFIS. Então Dionísio, hoje, 22 de maio, terça-feira, a gente começa falando sobre o simpósio da bacia hidrográfica no Rio São Francisco, que acontece aqui na UFIS. Também que Sergipe registra aumento da venda de veículos em abril. E pra você que fez a inscrição no Enem, fique atento, pois o pagamento é até amanhã. E mais, a produção de café no Brasil deve atingir uma marca histórica. Isso é o que você ouve no Jornal da UFIS, às 11 da manhã, com reprisa às 5 da tarde e 10 da noite. Fique por dentro também da nossa programação através do nosso portal radioufis.ufis.br. Rádio UFIS FM, 10 anos de música e informação em sintonia com você.